Vamos comer uma cena Tem um guardanapinho de pano, né? Gente, a gente tava lá em cima agora, tá vendo? São vários apartamentos, né? Várias casas E aqui, ó É onde morava o escritor francês Vitor Hugo A gente tava lá dentro, virou um museu, né? Que chama Casa de Vitor Hugo É muito legal, né? A arquitetura, a praça é ali, ó É muito legal, né? Vitor Pedro, é comigo a ver Coment пkraраст O que é isso? Esse aqui tem um guardanapinho de pano, né? Os artes que são os artistas de Paris. E o meu cartão tem uma música medieval. Estou aqui na entrada do Louvre. O que é isso?